Vamos já começar a tratar aqui com algumas informações para o jogo de sexta-feira, porque o Botafogo soltou um bonitinho médico e nele a gente viu que há a possibilidade da gente ter dois titulares retornando à equipe, pelo menos entre os relacionados, o Ronald e o Pedro Castro. A gente vai conversar mais sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Antes, eu vou te pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje, meu nome é Cando Barbosa e bora para o vídeo. O atacante Ronald e o volante Pedro Castro podem reforçar o Botafogo para a partida decisiva contra o CRB na próxima sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Já recuperado, o Ronald depende apenas da vontade do técnico Enderson Moreira para estar na lista de relacionados. Já o Pedro Castro ainda depende de algumas avaliações ao longo da semana. O jogador vem respondendo positivamente ao tratamento e participou de parte do treino da última segunda-feira, já junto ao grupo principal. Com essa dupla, que vinha sendo titular antes de se lesionarem liberada, o técnico Enderson Moreira pode acabar promovendo algumas mudanças nos 11 iniciais para o jogo, que será válido pela 28ª rodada, que acontecerá no estádio Newton Santos, sexta-feira, às 7 horas da noite. É claro que pela importância desse jogo, a gente vai falar muito sobre ele aqui ao longo da semana. E para você não perder nada, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação e deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo que o Botafogo assistiu e você conhece. Passa lá no nosso site que você vai ter mais informações. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu! Tchau!